Desenhei tudo o que quero Na minha imaginação Pra enganar esta saudade Que eu tenho do sertão Mato verde, luz acesa Virilampos no caminho Esperando o sol nascer Um coral de passarinhos Desenhei a primavera Colorindo a imensidão E a luz da lua cheia Afastando a escuridão A viola encantada Violeiro e seu destino Mesmo quando quer chorar Cantador canta sorrindo Desenhei eu tão menino Correndo do areião Quando achava que o mundo Cabia na minha mão Um menino e um brinquedo A maldade sempre longe Sempre mostrando no olhar O amor que o mundo esconde Desenhei na minha vida A porta do coração E deixei a porta aberta Pra sair esta canção Eu invento tanta coisa Tudo que entre versos cabe Só não consigo inventar Remédio contra a saudade Eu invento tanta coisa Tudo que entre versos cabe Só não consigo inventar Remédio contra a saudade Quem não quer ajudar É muito bueno É muito ano O carro com city Ta Forsol Ta68